Bom dia! Fala bom dia com a mamãe. Bom dia! Bom dia para quem acordou rouca. Né, meu amor? Falando isso, preciso tomar meu remédio. Acordamos e viemos direto aqui pra cozinha, né Miguel? Essa carinha de sono. E eu vou fazer uma crepioca pra gente comer de café da manhã. Miguel adora crepioca, gente. É muito facinho, é só a tapioca, a maçã da tapioca e um ovo. O Miguel tá querendo pegar a galinha. Pegou a galinha? Um ovinho só. Esse ovo tá com pelo, filho, olha aqui. Vamos quebrar? Ó, assim ó. Mamãe segura a sua mão, dá a mão. Ó. Quebrou, ó. Olha lá. Viu? Viu? Deixa eu ver, eu vou bater nessa um pouquinho. Senão o meu irmão já vai conseguir fazer com a mão, ó. Ó. Viu? E aí fica assim, ó. A crepioca. Uma massinha, tipo de panqueca, sabe? E aí eu coloquei maçã pro Miguel comer. Coloquei uma aqui com requeijão pra ver se ele gosta. Hum, ele adora maçã. Hum, que gostoso. E aí eu vou comer com geleia também, ó. Geleia de morango. Agora viemos aqui fora pro Miguel brincar um pouquinho. Ó o outro aqui, ó. E gente, eu conheci um aplicativo muito legal pra mamães, pra gravidinhas, pra tentantes também. Sabe quando a gente acha que só acontece com a gente? O Miguel tá brincando de bolinha ali. E às vezes a gente tem dúvidas que a gente não consegue tirar com a nossa amiga que talvez não tenha filho. Com a nossa mãe que, né, a minha mãe às vezes eu pergunto alguma coisa pra ela e ela fala Ai, mas eu vou lembrar, olha quanto tempo. Então esse aplicativo, gente, é muito legal, como se fosse uma rede social. É tipo um Facebook, sabe? Só que nesse aqui é tudo sobre o mundo da maternidade. Então olha só que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aplicativo aqui, ó. Ó, esse aplicativo aqui, o Imomes. Deixa eu mostrar meu perfil pra vocês. Aqui, ó, aparece as curtidas. Esse daqui é meu perfil. E aí pra você criar um perfil, você pode colocar que você tá grávida ou que você é tentante. Aí aqui eu coloquei a fotinha do Miguel, ó. Aqui tem os seguidores. Como faz pouco tempo que eu conheci esse aplicativo, mas gente, eu já tô viciada. Aí aqui são as perguntinhas que eu deixei, ó. Aí tem mamães que curtiram, tem mamães que comentaram. No começo do vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava tomando um remédio. Aí eu entrei aqui e perguntei. Ó, se elas tomam o mesmo remédio que eu pra sinusite. Aí tem aqui, ó, os comentários. E aqui a Kelly, ó. Poxa, e dá resultado desse remédio que você toma? Porque é na boa, minha sinusite é o caos. Aí aqui se eu quiser eu posso responder ela, ó. E tem várias de vocês aqui, ó, também. A Leia, a Jéssica, ó. Aí aqui são as mensagens privadas. E eu recebi a mensagem da Gisele, ó. E olha só que legal. Aí eu posso conversar com vocês aqui também, ó. Aí aqui são todas as mamães que estão online, ó. Ó, a Monique é uma gravidinha, ó. Aí eu posso entrar e conversar com ela. Aí aqui são todas as publicações. E aí a gente vai passando, a gente pode curtir, ó. A gente pode comentar. Talvez seja até alguma dúvida que talvez a gente tenha. E outras mamães também têm, ó. A Ana é uma gravidinha de 18 semanas, ó. Aparece tudo aqui, ó. Quando o bebê resolve te deixar na curiosidade e fecha as pernas no ultrassom. Olha só que legal. E aí quando você vai publicar, você pode escolher as hashtags, ó. Aqui também tem a opção de grupos. Então você pode criar um grupo. Você pode entrar em grupos, ó. Grupo de tentante. Mamãe de primeira viagem. Mãe de menino. Mãe de menina. Montagem do enxoval. Então é muito legal. Né? Então a gente pode compartilhar experiências. Pode tirar dúvidas. Aí aqui, ó. No sininho. Tem as notificações. Aí aqui, vocês podem me procurar também, ó. É só vocês colocar procurar. Aí escreve o meu nome. Aqui em cima. Que aí você consegue me seguir. E a gente consegue conversar. Trocar experiências. Ó. Vanessa Moraes. Aí vai mamães. Aí já aparece eu aqui, ó. Vanessa Moraes. E nesse aplicativo também tem papo com especialistas, gente. Então não é só as mamães. E esses dias eu tava vendo aqui que teve um papo com uma pessoa. Psicóloga. E ela falou sobre... O que foi? O Patrick? E essa psicóloga tava falando sobre autoestima na gravidez. E gente, quando eu estava grávida, eu me sentia um ogro. A pessoa mais feia desse mundo. Então se eu tivesse descobrido esse aplicativo quando eu tava grávida, eu ia compartilhar muita, muita, muita coisa aqui com vocês também. Né, Miguel? Nessa sapeca. O que você tá fazendo? Então esse aplicativo é mais uma forma da gente conversar e trocar experiências. E compartilhar alegrias e tudo sobre o mundo desses babies maravilhosos da minha vida. Então pra você que tá gravidinha, pras mamães ou pras tentantes também, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser baixar. E me procura lá, porque vai ser muito legal essa troca de experiências entre a gente, tá bom? O que você tá fazendo? Colocando óculos? Olha no espelho agora. Coloca de novo. O que você tá fazendo? 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 E beijo branco. Oi! Oi! Oi, gatinho! Tudo bem? Cadê o papai, Miguel? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Olha lá na janela pra ver se o papai chega. E agora viemos aqui na casa do papai e a gente tá esperando o papai, né Miguel? Olha só ele na porta esperando. Cadê o papai? Chama o papai. Chegou o papai! Chegou! Cadê, cadê? Ai, ai, ai. Papai tá pior que a mamãe. Ai, ai, ai. Não precisa nem falar direito. Acabamos de sair do hospital com ele. Eu sou daquelas que vai tomando remédio até Sarai. Ele não, ele já gosta de tomar injeção. Já pra Sarai no outro dia. Já não podemos parar. Nós roubos. Entendendo o que ele tá falando? Eu não tô conseguindo nem falar direito. E aí o Miguel ficou lá na casa da vó. A gente tá indo lá buscar ele. Eita, Lele! Dá uma podridão aqui. Tá tudo muito podre. Mas eu vi que nos comentários do vídeo passado, tem bastante famílias doentes também. Ai, eu estraguei o portão. Qual portão? Caiu. Caiu? O destruidor. Olha lá. Vamos abrir a porta. A pessoa mantém no isolido. Tem que buscar. Vim aqui na cozinha pra conversar com vocês. Porque o Miguel já tá dormindo. A gente acabou de chegar. E hoje ele não tirou nenhuma sonequinha. Então, no meio do caminho ele já dormiu. Coloquei na cama dele. E ele tá lá dormindo até agora. Aí o pai foi tomar um banho. Que ele ainda tá ruim. E aí eu vou aproveitar pra dar uma ajeitada aqui na sala. Vou mostrar pra vocês a zona que tá. Como sempre, né? Olha a zona. Aí eu vou aproveitar e vou dar uma arrumada. Uma ajeitada assim. E aí eu gosto de pegar uma sacolinha assim, ó. E colocar tudo que tem de lixo espalhado pela casa. Que aí fica bem mais fácil. Gente, tem tudo espalhado por essa sala. Remédio. É o que mais tem aqui nessa sala. E amanhã eu tenho um compromisso muito sério. E todos vocês irão fazer parte desse compromisso amanhã. Você vai fazer parte desse compromisso amanhã? Nããããão. Eu vou sair sozinho. Sozinho. Ele acha que pode. Eu posso. Eu vou. Vem ajudar ele pra essa sala logo. Não. Olha a zona que tá. Sabe por que tá essa zona, gente? Porque eu fiquei o dia todo fora. E quando eu fico o dia todo fora. É isso que vira. Ah, você limpa a casa? Sim, eu mantenho a casa organizada Ah, mostra aqui o que a gente tem aqui Olha ali Roupa sua Olha lá, blusa dela, roupa dela, roupa dela, roupa dela Isso aqui é teu, você acabou de tirar isso aqui Coisa dela ali, ela tudo Não fica nem vermelho, mentindo, olha isso Vai limpar essa sala logo Não, agora estou cansado, estou doente Estou detestado hoje Estou detestado hoje E amanhã eu tenho um compromisso muito sério, cedo, gente Então eu tenho que descansar Quer ir, amor? Não Você quer ir, amor? Você quer ir? Você está com vontade de ir, amor? Não Vai acordar o Miguel Não, não Será que eu posso jogar fora? Não Está vendo como é só bagunça tua? Só bagunça dele, 500 mil papel aqui, só dele Está pronto o passaporte do Miguel, já tem que ir buscando Já? Já Parece aquelas crianças quando pega a câmera Você vai acordar o Miguel que está fazendo caso Meu Deus, então Tomou a injeção, ficou doido, mais doido que é Nossa, minha, está muito ruim essa injeção, tirou com a mão, assim, ó Ele acha que eu não sei o que ele vai fazer Domingo é dia das mães, por isso que ele está com essa historinha De querer sair, querer fazer alguma coisa Isso e aquilo Mas Ele esquece que ele não consegue esconder as coisas pra mim Então, eu vou saber Então eu vou terminar de arrumar aqui a sala rapidinho Porque meu corpo está tão dolorido também Porque a pessoa ali, ele já sarou Aí ele está, ó, ó, doidinho Doidinho Não, a injeção só me deu um pique E aí eu vou tomar um banho também Para dormir Tomara que o Miguel emende até amanhã às 7 horas da manhã Pensou? Mas é isso Amanhã o vlog vai ser dessa pessoa Porque ele quer me esconder as coisas Mas ele acha que ele vai conseguir Me esconder no que? Eu só falei que eu tenho um compromisso Um compromisso Ai como é besta Um beijo E até segunda Tchau Um beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau